Olá para todos, estamos aqui mais uma vez para mais um encontro da biologia, da disciplina biologia do nosso pré-vestibular social e hoje nós vamos discutir conceitos básicos de ecologia, mais precisamente o que nós entendemos como sendo as cadeias e as teias alimentares que ocorrem dentro de um ecossistema. Então é importante a gente perceber o seguinte inicialmente, que o ecossistema é uma definição complexa dentro da ecologia, mas de uma maneira geral a gente pode dizer que o ecossistema é a unidade funcional básica na ecologia e todo o ecossistema é caracterizado por ter um fluxo de energia unidirecional e o ciclo da matéria, o ciclo do material dentro de um ecossistema é cíclico, ciclo da água, ciclo do oxigênio, ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, são alguns exemplos. Então além dos fatores abióticos, o ecossistema é caracterizado pela interação dos chamados seres vivos, as comunidades biológicas com essa parte abiótica, os fatores relacionados ao ambiente físico dentro de uma área geográfica. Então o ecossistema ele correlaciona então uma interação entre seres vivos, as chamadas comunidades ecológicas com os fatores abióticos, formando nessa área geográfica um fluxo de energia unidirecional, é muito importante ter isso em mente, ou seja, a energia flui a partir dos chamados níveis tróficos, desde os organismos fotossintetizantes, também chamados de produtores os seres autotróficos, passando pelos organismos heterotróficos, podendo ser os herbívoros, chamados consumidores primários, os carnívoros, chamados de consumidores secundários, os carnívoros secundários, neste caso chamados de consumidores terciários, podendo também ter a presença de organismos que comem tanto vegetais, tanto os seres produtores, quanto outros animais. São os onívoros, a espécie humana, por exemplo, é uma espécie onívora. E os decompositores, que são importantíssimos na ciclagem dos materiais dentro de um ecossistema. E um ecossistema pode ser exemplificado de várias formas, um brejo ou um charco, uma área inundada, uma campina ou um prado, um campo de cultura abandonado pode ser muito útil utilizar campos abandonados de cultura, da agricultura, para estudo dos ecossistemas. E até mesmo um aquário. A gente pode imaginar um aquário como sendo um exemplo de ecossistema a nível laboratorial. Então, nós podemos ter ali, dentro do aquário, um processo composto, formado, uma unidade formada pela interação de seres vivos com a energia solar, o ciclo da matéria. Então, são alguns exemplos de ecossistemas. Os níveis chamados níveis tróficos estão relacionados, portanto, então, a um processo de transformação, ou de passagem, melhor dizendo, do fluxo de energia. Como havia mencionado, desde os produtores primários até os consumidores primários, secundários e terciários. E a fonte de energia, ela vai ser variada. Os seres autotróficos utilizam a energia solar para a produção de energia. As plantas, por exemplo, as algos sendo ofícias e assim por diante. Então, plantas, bactérias, qualquer organismo fotossintetizante utiliza a energia solar como fonte primária de energia. Exemplos de consumidores primários, nessa tabelinha aqui em cima, são os copinhos, os gafanhotos, determinadas espécies de peixe, de aves. E você tem, no estudo de um ecossistema, uma ideia de consumo de um organismo por outro, formando o que nós chamamos de cadeia alimentar. Essa foto, que está aí presente desde o início da apresentação, é da região pantaneira, lá no Mato Grosso. Então, no Pantanal, na época de inundação, você tem, na época das chuvas, a formação de grandes lagos, reservatórios de água, que se tornam verdadeiros ecossistemas que podem ser estudados. E ali a gente pode encontrar uma série de interações de busca de alimentos, de predação, por exemplo, que nós vamos ver numa outra aula de ecologia, em que ocorre realmente a passagem, ou o fluxo de energia unidirecional, por meio de relações tróficas dentro de um ecossistema. Então, nós podemos ter plantas, bactérias, microalgas sendo consumidas por larvas, por pequenos insetos. E a gente tem uma cadeia alimentar representada aqui, um exemplo de algas sendo ofícias, algas sendo consumidas, ou produtores, por organismos menores. Muitas das vezes, uma espécie ocupa não só um nível trófico, mas dois níveis tróficos até, ou três até, dependendo da espécie. For uma espécie onívora, é o que está sendo representado aqui nessas setas vermelhas. E, por acaso, neste caso aqui, nós temos as algas, pequenos zooplânctons, pequenas larvas de insetos consumindo esses zooplânctons, insetos podendo consumir esses zooplânctons e até alguns, essas algas senofícias, essas algas fotossintetizantes, pequenos peixes, que seriam, no caso, carnívoros primários ou consumidores secundários, consumindo insetos e larvas, mas pode termos também o que é a presença de animais maiores que consomem esses peixes menores. E aqui eu até coloquei uma última imagem aqui, a espécie humana participando dessa cadeia alimentar. Evidentemente, a gente poderia ter encerrado esse esquema antes da pesca, mas aqui vale ressaltar a presença da ação antrópica nos ecossistemas. E aí você tem aqui um pescador pegando um peixe maior, ocupando aqui o último elo dessa chamada cadeia alimentar. Então, nós temos aqui um exemplo de uma cadeia alimentar. Mas o que vem a ser uma cadeia alimentar? Uma cadeia alimentar, ela pode ser considerada uma representação de transferência de energia, que vai desde os organismos fotossintetizantes, as plantas, por exemplo, através de uma série de outros organismos, dentro de uma lógica, de um processo de quem se alimenta de quem, quem consome quem. Então, isso seria uma possibilidade de definição da cadeia alimentar. E, evidentemente, como mencionado, há um fluxo unidirecional de energia. Então, a cada passagem de um nível trófico para outro, aproximadamente 80% a 90% da energia é perdida. É por isso que as cadeias alimentares, em geral, elas não têm mais do que três ou quatro elos nessa cadeia alimentar. E aqui nós temos aqui na imagem uma representação de uma cadeia alimentar, plantas sendo consumidas por gafanhotos, que são consumidas por um roedor e uma coruja. E aqui vale-se destacar a presença dos decompositores que vão decompor e fazer a ciclagem de material. É importante vocês depois observarem, junto com os seus professores, mediadores, tutores, a exemplificação das chamadas pirâmides ecológicas. Existem pirâmides de energia, pirâmides de números, pirâmides de biomassa. E um aprofundamento desse assunto pode ser feito com a presença dos seus mediadores no nosso pré-vestibular social. Mas, na natureza, a gente não tem só uma cadeia alimentar. Nós temos uma interação complexa de várias cadeias alimentares. Essa interseção, essa interligação de diversas cadeias alimentares é considerada teia alimentar. Então, uma teia alimentar, ela mostra, ela aponta, ela indica como as cadeias alimentares estão interconectadas. Então, nós temos aqui, num primeiro nível trófico, chamados produtores primários, alguns exemplos, plantas aquáticas, pinheiro e poderíamos usar aqui uma série de outros exemplos, que servem de alimento para vários herbívoros, chamados de consumidores primários. Por sua vez, os consumidores primários são alvo da caça, da predação, de outros tipos de consumidores, chamados de consumidores secundários. Então, nesse exemplo aqui do livro Vida, a ciência da biologia, por exemplo, o lobo, ele consome uma lebre e pode consumir um alce, uma alcateia. Uma raposa, ela consome um esquilo e consome a lebre. Neste caso aqui, da teia alimentar, desse exemplo, não está apresentado aqui os chamados decompositores, bactérias, fungos, que fazem a decomposição da matéria orgânica e que permitem o chamado ciclo da matéria. Então, a relação, novamente, numa área geográfica de seres vivos com fatores abióticos, temperatura, clima, os fatores climáticos, a umidade, em que ocorre o fluxo de energia unidirecional ao longo dos níveis tróficos. E nesse chamado ecossistema, é a região, melhor dizendo, acontece ciclo da matéria, configura-se um ecossistema. Então, nós podemos estar por encerrada essa videoaula, mostrando essa ideia de ecossistema, como funciona o ecossistema vinculado à relação de trófica entre as espécies que vivem, as comunidades, as espécies que ocupam e que compõem uma comunidade ecológica, as populações que formam as suas comunidades e como elas interagem fazendo as chamadas cadeias alimentares ou teias alimentares. Então, a gente sugere, como sempre, a leitura de textos direcionadas a esse assunto apresentado, introduzido nesta videoaula, que vocês façam as resoluções de atividades e exercícios do material do nosso pré-vestibular social, busquem mais informações com seus mediadores, discutam e tirem as dúvidas do conteúdo com o seu mediador e continuem conosco, porque na próxima semana um novo vídeo será liberado para abrir a semana de estudos de vocês. Um grande abraço, fiquem bem e até o nosso próximo encontro.